Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Sunset Overdrive. É isso aí. Vamos continuando aqui com o nosso detonado, barra play through, barra qualquer coisa que vocês quiserem chamar. É isso aí. Bora, 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 bora. Vamos ver se a gente consegue chegar onde precisamos. Tio Luiz! Caras, eu não quero morrer. Nossa Senhora! É aqui, é aqui. Beleza, vamos entrar. Que droga é essa, malucos? Aí, eu tô procurando o Inácio. Invasor! Opa, peraí, vê que é um chupador! Alguém cancela o bombadão! Aproxima-te, Gatuno. Encare-me a justiça! Me dá um tempo, intervalo, sei lá o quê. Ah, desejas jurar lealdade ao rei? É, lealdade. Ia dizer isso. Dirija-te ao altar. Ajoelhai-vos. Juras pelos deuses, anciões e novos, servir para o todo sempre o rei Inácio? Peraí. Esse é o Inácio? Tu juras lealdade? É, é. Por todos os deuses, árvores e magos e tal. Se a festa de 15 anos foi pro caralho... Levante. Eu não sou médico, mas o rei precisa de um lexista. Ai de mim, nosso rei adoeceu. Imploro a ti que liberte-o dos espíritos que o aflichem. Presinto as missões épicas do futuro. Meu nome é Wendy. Eu sou a única aqui que não tá vivendo uma fantasia do século XII. Então é o seguinte. Inácio está doente. De verdade. Ele precisa de medicamentos e alimentos do século XXI. Saquei. Comida e remédio de verdade e talvez um terapeuta vestido de clérigo, tipo isso? Tô falando sério. Ele precisa da sua ajuda. Tô preocupada com ele. É, é. Sobrou. Sobrou pra gente fazer a missão, né? É aqui que esse cara tem que falar? Beleza. Uma quinzena atrás, nossas lojas foram atacadas por um bando de rufiões. Nosso rei está enfraquecido e enriquece sustento. Foi mal. Eu não falo dentro de um mar. Os casca-grossos roubaram toda a nossa comida. Silêncio! Anacrônico! Ah, desencana. Façamos nossa jornada pela floresta juntos. Lá coletaremos nossas vitualhas. Vai deixar, mané. Mostra o caminho. Consegui. O maluco. Beleza. Puta que pariu. Vai. Para de zoar, caraca. Olha só. Comestíveis podem zoar você. Toma cuidado. Tenho fé que ele se levantará depois de se banquetear apropriadamente. Vem aqui o seu ódio, Maté. Vem aqui o seu ódio, Maté. Esse é o último zé. Ninguém gosta de entrar, Sam. Beleza. Vamos lá. Esses doidos dos infernos. Vamos lá. Para a floresta. Pronto de caderno à frente. Caralho. Olha o tamanho dessa. Caralho. Uma excelente presunção. Para a sua majestade, Inácio. Toma, toma tiro. Mais um. 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 Irado! Quer dizer... Felicitações deveras! Ataquemos novamente enquanto vedamos na próxima! Beleza! Vamos, orelha pontuda! O que que é isso, cara? Nosso irmão derrotado, morto enquanto bolia casca de árvore para o rei. Você vai dar casca de árvore para o seu rei? Casca de árvore? Vocês odeiam o rei. Estão tentando envenenar o coitado com sopa. Como ousa? Casca de árvore é tradicional na dieta medieval. Vocês estão ligados que esses caras medievais morriam de mortes terríveis, né? Eu nunca lembro. Estão lidando com lobos. Me aproxima a batalha, vou soltar a cachorra. E do cheiro do inimigo, um pavo ruim da borra. Sim, uma canção adorável é o suficiente, bardo. Obrigado. Anacronizador, o ex-escolhido para iniciar... Que comércio! Realizamos a perigosa e honrada colheita. Não permita aos goblins nos matar. Os nossos espíritos o assombrarão. Beleza, vamos lá. Tem que defender os malucos dos goblins. Eu vou ter algumas catapultas. Elas devem te ajudar na batalha. E agora, velho? O castelo. A usina. Farmacém de barcos. O forne-booger. Tá, o que que eu preciso fazer? Beleza. Vamos ao primeiro conjunto de árvores. Bardo, inicie a canção das caçadas. Um pequeno grupo de goblins vindo da usina. Um pequeno grupo de goblins vindo do castelo. Para o castelo! Fogo! Arqueiro os orques, perto do fundador! Bustadeiros! Fogo! 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 Socorro! Estou perdendo HP! Arqueiro os orques, vistos do Arvazê de barcos! Do Arvazê de barco! Fogo! Força-o de se poder, de se poder, de se poder, de se poder! Ah, sinto minha alma partir. Mãe Tron, amistada na usina. Ah, sinto minha alma partir. Cadê a usina? A usina é pra lá. Ae! Foi, já foi? Beleza! Orgulho do rei! Derrotamos os comparsas, mas devemos continuar nossa colheita. Ah, Sr. Chandler, concedem-me vossa atenção. Silêncio, anacronizador! Onde estás, nosso barco? Ah, ele tá morto. Vende! Não podemos colher sem uma canção. Ah, posso substituir o bardo? Cansei de ser ferreira. Quero fazer algo mais divertido. Deveras, podes interpretar a nova barda. Que animal! Beleza, minha filha. Canta pra nós. Começais a colheita! E cante alto, bardo! Cante para os deuses! Aqueles orques vindo da usina! Precisamos colher com mãos rápidas, devandar e derramar o sangue desses canalhas! Dizer que se aproximam pelo pão de bug! Não, pro outro lado, meu filho! Sobe! Sobe! Sobe, meu filho! Nossa senhora! Um troll da cabeça do castelo! Ui! Nossa, que foda, cara! Aff, maria! Mãe de Jesus! De novo, velho! Boa! Tchau, gente! Carqueiros orques vindo da usina! Precisamos colher com mãos rápidas, devandar e derramar o sangue desses canalhas! Costalheiro! Sobe! Direção ao zino! Sobe! Sobe! Sobe o castelo! Pro castelo! Sobe! Se aproximam pelo fornibug! Sobe! 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 Pro arrozende de barco! Fogo! Esse é o fogo! Estou perdendo o HP! Portador em cifrado no arrozende de barco! Ah, sinto minha alma partida! Ah, sinto minha alma partida! Minha força vital se exaure! Caralho, de vida! Estou perdendo o HP! Atira! Socorro! Estou perdendo o HP! Socorro! Estou perdendo o HP! 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 A destruir a orça! Ai! Toma! Toma! Sai! Sai! Meu Deus do céu! Minha força vital tem um balde! Mas pode ser o rosto! Nossa! O SEMPADOR SE APROXIMA! URRA! UFA! O SEMPADOR SE APROXIMA! E até mais!